Oi amorecas e amorecos, tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Como vocês podem ver, quando eu estou de touca é porque eu vou fazer vídeo de culinária, isso mesmo. É isso que eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer um doce, que é muito fácil de fazer e barato. Você compra as coisas no supermercado, caso você não tenha. E é muito, muito simples. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, gente, o que a gente vai precisar? Olha, eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, tá? É, esses bolos prontos. Esse daqui é da Panko, de chocolate, que é o que eu mais gosto. A gente vai precisar de duas latas de leite condensado, tem que ser lá a de 395 gramas, tá? Então, se tiver, pode ser a de caixinha também, duas, tá? Manteiga, chocolate, Twix. Eu escolhi esse porque é o que eu mais gosto, é um dos meus preferidos, mas você pode escolher o chocolate que você quiser aí, tá? Uma quantidade mais ou menos. MM, não estou ganhando nada para fazer propaganda, né? Confeitos de chocolate para decorar. Leite, achocolatado, que eu não peguei, mas, né? Eu vou pegar. Achocolatado em pó. E para você montar ele, para rechear, essas formas de pão, assim, ó. Caso você não tenha, é muito fácil de encontrar nessas lojas de utensílios. Ela não custa muito caro, não, tá? Eu já vi por 10 reais. E é sempre bom ter, né? Porque às vezes você quer fazer um pão, uma rosca, uma rosca, não, um rocambole. Caso você não tenha, você pode montar ele numa outra assadeira. Só que na hora que você for rechear, vai cair muito os recheios do lado. E se essa assadeira não for alta, assim, estreita, né? Vai vazar muito para os lados. Mas aí você pode dar seu jeitinho aí e tal. E eu vou precisar dessa assadeira só na hora do recheio, tá? Que depois, na hora de decorar, eu vou tirar. Tá? Então, vamos começar? Bom, pessoas, eu vou fazer o brigadeiro no micro-ondas. Então, para isso, eu preciso de um refratório próprio para micro-ondas, né? Que seja alto, né? Não precisa... Não pode ser muito raso, tá? Aí eu vou começar. Eu vou colocar uma lata de recheio condensado. A outra lata... A outra lata eu não vou colocar inteira, tá? Eu vou colocar quase inteira. Vou separar um pouquinho para fazer a calda. Você deixa, você deixa aproximadamente, uma... Umas duas colheres de sopa rasa, tá? De recheio condensado, tá? Agora, vou colocar um achocolatado, tá? Eu vou misturar dois tipos, porque eu gosto de fazer isso, que é o achocolatado convencional, né? Que é um dos convencionais, que não custa tão caro. Eu vou colocar uma... Duas colheres de sopa de achocolatado convencional. Eu espero que vocês estejam bem-vindo, tá? É que eu tô gravando tarde, não posso gritar muito, que tem gente dormindo. E vou colocar daquele que é mais em flocos, sabe? Aquele da embalagem laranja, que o Bobbys faz no milkshake, sabe, né? Vou colocar mais duas. Tá bom? E manteiga, eu vou colocar uma colher e meia. Uma colher de sopa e meia, dessas assim, tá? Vou mexer isso aqui. Tá vendo? Que eu quero praticidade. E vou levar no micro-ondas potência. Alta. Aí varia do micro-ondas, tá? Potência alta por seis minutos, mas tipo... Deu dois minutos, eu abro, mexo um pouquinho, entendeu? Deu mais dois minutos, eu abro, mexo mais dois, mais um pouquinho. E deixo os outros dois que faltam. O meu micro-ondas, eu faço assim. Depende do micro-ondas. Por isso que vocês têm que, toda hora, ficar dando uma olhadela, tá? Então, eu vou mostrar. Eu vou levar o micro-ondas e já mostro pra vocês, tá bom? Ó, galera. Ele fica assim. Ó. Tá vendo? Meio mole, tá? Mas... É assim mesmo, tá? Porque se não, se ficar um pouquinho mais, ele queima. Aí, você vai colocar ele... Você vai separar um pouco do recheio. Você vai rechear. Você vai tirar um pouco do recheio. Você vai picar os chocolates pra colocar. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Pera aí. Ó, gente. Ó, gente. O chocolate tá aqui. Eu vou cortar. E vou jogar ali no recheio, tá? No recheio. Eu vou mexer, tá? Misturar. Bom, gente. Agora, nós vamos fazer a calda. Aquele resto de leite condensado que sobrou na lata. A gente vai acrescentar 50 ml de leite. Mexe. Agora, a gente vai jogar um pouquinho de... Aquele achocolatado lá, sabe? Da embalagem laranja. Só um pouquinho pra dar uma corzinha, tá? Ó, galerinha. Vai ficar assim, tá? Vai ficar com essas crocantezinhas, né? Que faz parte. Agora, eu vou montar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente. Ele tem aqui nessa embalagem. A gente vai tirar. Tá desmanchando já. Tá. Agora, a gente vai cortar ao meio. Devagar, porque ele é muito macio e desmancha. Aí, essa parte, a gente põe óleo, tá? Meu Deus. Tá desfazendo. Ó, gente. Ele é tão fofo que ele desmancha. Agora, a gente vai pôr a calda, tá? Pera aí. A gente joga a calda. De colher mesmo. Espalha. Ele é tão fofo que ele já suga aí. Ó, você não precisa nem furar, nem nada. Não tem problema se escorrer, não, tá? Ó, eu tô com a lata na frente. Detalhes. Ó, gente. É pra cacar recheio mesmo. Sobrou um pouquinho. Mas não tem problema, tá? Agora, eu vou colocar a parte de cima, tá? E regar a parte de cima, tá bom? Já volto. Pra regar a parte de cima, eu vou furar com o garfo. Ó. Não tem problema se ela escorre, tá? Ó, galera, é pra ficar assim, ó. Bem molhado mesmo, tá? Ó, até se vazou. Não tem problema não, tá? Bem molhado. Eu vou pôr a cobertura agora, tá? Deixa eu tirar as coisas lá. Deixa eu tirar as coisas lá também. Passe com carinho. Bom, pessoas. Ele não fica com a aparência mais bonita do mundo. Ele fica todo desmantelado porque esse bolo é muito fofo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o bolo, mas dá mais trabalho, entendeu? Eu quero fazer uma coisa prática, uma coisa rápida. Agora, nós vamos pôr os M&M's. Os M&M's que eu comprei são dos grandes mesmo, tá? Você vai ajeitando assim aí, apertando. Olha, gente, e fica assim. Ok, não fica com a melhor aparência do mundo, como eu disse, porque o bolo desmancha. E agora, ele fica um pouquinho na geladeira, tá? Se ficar de um dia pro outro, ele deve ficar muito bom, né? Aqui na minha casa, agora, neste momento, são 5 para as 2 da manhã. Pois é. Eu gravando pra vocês, olha. Começou legal. Tá muito quente, tá muito calor aqui. Então, eu vou deixar ele na geladeira. Amanhã, eu mostro pra vocês como é que ficou, cortando e tal, tudo certinho, tá bom? Não sei, pode ser que eu esqueça. Como já aconteceu milhares de vezes. Porque se eu cortar ele agora, como tá muito calor, ele com certeza vai, pôr, né? Desfalecer, né? Ele vai se desmanchar todo. Então, é sempre bom você deixar um pouco na geladeira. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu vou deixar tudo direitinho lá no blog. Fotos depois dele cortado e tudo mais. Ignorem minha voz, tá? Porque eu tô com uma alergia filha da puta. Tá bom? Então, tá bom. Gostou? Se inscreva no canal, dá um joinha, curte, comentem, compartilhem. Me dêem sugestões de receitas, o que vocês gostariam que eu fizesse. Eu faço. Lógico que se tiver o meu alcance, né? Não vão me pedir, tipo, ah, faz um... Uma caldeirada de frutos do mar. Não, né? Porque, primeiro, é muito caro. Camarão, polvo, lula, essas coisas, né? Mas coisas que estejam ao meu alcance, eu faço. Eu... Me dê sugestões, sei lá, de qualquer coisa. Eu crio receitas, né? Como vocês bem sabem. Todas as receitas que estão no meu canal, com exceção de uma, que é a do salgadinho de cebola. E eu que criei, porque eu gosto muito de culinária. Então, tá bom, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus. Um beijo. Ah! Minhas redes sociais vão estar todas aí embaixo, tá bom? Me sigam lá. Tô no Snap também, tá? Dani Fazan. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.